Vou fazer uma comparação aqui agora, fazer uma comparação com o Open Board e o teclado da Samsung. Esse é o Open Board, é um teclado que eu recomendo usar, ele está sem atualização há alguns meses, mas pelo que eu vi não foi abandonado ainda. Essas são as permissões que ele solicita ao sistema, que é basicamente ler o dicionário do usuário, ou seja, ele acessa um dicionário interno que tem aqui no seu smartphone, ele pode escrever no dicionário, porque ele pode adicionar palavras, caso você queira adicionar, ele pode controlar a vibração, caso você queira, digitar vibrando, eu não gosto disso, e executar na inicialização é necessário, pelo menos por enquanto, nessa mudança, quando você remover o teclado da Samsung. Então são quatro permissões. Vamos comparar o número de permissões do teclado da Samsung. Teclado Samsung. Se eu vier em configurações, nenhuma permissão autorizada. Ué, nenhuma permissão autorizada? Mas que aplicativo bonzinho, né? Mas não, se eu vier aqui em todas as permissões, ele mostra tudo que esse aplicativo pode acessar. Então ele pode tirar fotos e gravar vídeos. Um teclado que pode tirar fotos e gravar vídeos soa... É um absurdo, não tem outra palavra pra dizer, não tem como escrever de outra forma. Mas ele pode ler seus contatos, encontrar contas no dispositivo. Claro, isso tudo você vai permitir, o usuário que terá que permitir, né? Mas só o fato de ser possível ele acessar essas coisas é um absurdo. Mas olha, isso aqui, tudo isso aqui, outros recursos do app. Outros recursos do app são coisas que ele acessa por padrão, que você não precisa permitir. Já é fornecido a ele por padrão, que é controlar a vibração, tudo bem, mas parear com dispositivos Bluetooth, um teclado que pareia com dispositivos Bluetooth. Ver conexões de rede, ter acesso total à rede. Ver conexões de Wi-Fi. Conectar e desconectar Wi-Fi, conectar e desconectar Wi-Fi, que esse teclado pode fazer. Enfim, muita coisa. Acessar hardware de biometria. Enfim, claro, isso é devido ao fato dele ter vários recursos. Mas obviamente, você vai checar que em alguns momentos esses recursos não são tão necessários. E ele não precisa acessar essas permissões pra te oferecer a opção de digitar. Não precisa, não precisava disso. É um abuso total. Inclusive, abre brechas pra vulnerabilidades, como a gente viu nessa Masterclass. Então, é muito mais vantajoso, acredito eu, você usar o Open Board. Ok?